salve galerinha todo mundo tranquilo bom para quem não está reconhecendo a interface aí vou deixar na descrição o link da instalação desse launcher tá mas é somente um launcherzinho mesmo não tem nada demais não ignora interface e bom é um android normal tá vamos lá hoje a ideia de organizar um linux uma distribuição linux no seu celular android primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que esse telefone está rotado tá também vai ter na descrição do link aí do vídeo aí o link do vídeo que eu fiz para rutar ele fazer o root dele beleza segunda coisa são s7 normal não é um novo ed e bom são as características que eu tinha que dizer para você esse programa promete a não ser necessário root para poder instalar o linux eu testei antes de fazer o root desse próprio celular mesmo e de um tablet que eu tinha o 560 o tab e e funcionou tá não tem problema nenhum só que eu não tinha permissão de root na no aplicativo termux que é o que vai usar o que vamos dizer que vai rodar logo vocês vão entender lá mais para frente aí porque eu tô porque que é o termux vai rodar né entre aspas mas bom vamos lá nossa primeira coisa nós vamos precisar de três aplicativos então já vou mostrar quais são os três também vai ter link na descrição aí do vídeo esses aplicativos se vocês baixarem tá é o primeiro é o an opa an linux an de linux eu acho esse aqui an linux tá da exalaps ele já tá instalado então só instalar ele aí é o segundo aplicativo é o próprio termux já tá aqui na lista an linux aí já tá instalado também também e o terceiro esse não é tão obrigatório mas caso você queira usar a interface gráfica no linux nesse lino que você pode e é o vnc view é dessa qualquer vnc que você tiver vai funcionar tá não precisa ser exatamente vnc view não mas esse que eu estou usando é bom vamos lá eu tô com vocês instalados aqui na área de trabalho para vocês verem né e é bem simples se fazer só demora mas é é bem simples quando você abre uma linux aqui você vem no dashboard nas três pontinhos ali em cima e dashboard você pode fazer o choose da sua distribuição que você quiser aqui temos uma lista enorme eu instalei o Debian tá não 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 testei outro ainda o Debian funciona mas você pode instalar mais de uma distribuição sem problema algum aqui tá distribuição você pode ter várias também tá falando isso logo vocês vão entender porque então vamos colocar aqui beleza a corente selecionar alguma coisa olha só aqui no step 2 ele vai falar para a gente pegar essa linha de comando aqui para parar para lá copiar ela né a copiar a linha de comando aqui e aqui embaixo na no step 3 é abrir termux cola isso lá dentro dele e dá um enter tá por enquanto vamos fazer isso eu não trouxe muita coisa ele pra vocês meio de propósito a gente fazer assim por etapas beleza então agora abrir aqui o termux ele vai abrir assim você pode fazer os apertar e segurar aqui na na tela igual você faz com android mesmo dá um peixe e dá um enter tá eu não vou dar o enter aqui agora porque isso demora para caramba eu já tenho uma versão instala para mostrar para vocês isso então eu não vou fazer mas vai demorar vai ficar sei lá quanto tempo aqui é sinceramente eu não cronometrei o tempo que ele vai usar e pronto né e vai ter vai terminar instalar total beleza aí eu apertei o enter instalou terminou o processo e agora e agora é o seguinte o que ele tinha mostrado para vocês acredito para vocês aqui no no step 3 né no passo 3 é depois tem que rodar um comando para funcionar o linux beleza então vou vamos assim entrar funcionar ele aqui para vocês né rodar ele aqui para vocês é só vocês verem por enquanto opa não é isso não não quero comando a gente sabe esqueci o trem agora a ponto barra start sim é isso mesmo tem um a tal ponto que apertei não foi ponto barra start vou dar um tabzinho aqui no meu caso é o deb né beleza vou dar um enter aqui pronto você pode ver que ele já mudou do cifrão né para root arroba localhost dois pontos né beleza eu tô na minha pasta root quer ver pwd eu tô na pasta root eu posso vir aqui dar um cd para cima eu já vim aqui a atualizei ele só vou dar um update que é mais rápido para vocês ver que realmente funciona já fiz o upgrade também já atualizei ele bonitinha tudo mais ó tem 30 aplicativos que podem ser atualizados inclusive eu não tinha visto não beleza tá aqui por enquanto eu vou deixar ele quieto aqui tá eu posso sair eu posso vir para o aplicativo posso fechar que a instância de streamux ainda vai estar aqui ó tá vendo então eu posso vir aqui e abrir de novo e vai estar naquela distância que está rodando ou seja por enquanto o link está rodando ainda tá sendo executado ainda mesmo que você fecha aqui ele ainda funciona bom então voltando para o anilux aqui eu vou vir agora aqui em desktop environment tá é antes de eu fazer esse desktop environment seria nossa interface gráfica vou comentar também sobre a essas opções aqui entre desktop environment e windows manager a diferença é o seguinte o windows manager aqui ele explica que a versão que ele tem aqui vai ser muito mais leve que qualquer é uma das outras opções desktop environment ali então vou por exemplo dar um tios aqui no meu debian tá vou vir aqui escolher se o environment eu quero o ambiente que eu quero só tem esses dois eu não conheço nenhum deles você vai apertar aqui ele vai te dar novamente um comando para você copiar você vem copia e cola no termux mas olha só aqui tá dizendo o seguinte eu vou só copiar esse comando todo aqui ele vai instalar o alçom né o alçom e o taiga vnc no sistema linux beleza e aqui em cima ele diz para gente o seguinte aviso é você só pode rodar esse comando dentro do seu sistema linux tá vendo esse warning aí e não no termux senão não vai funcionar ou seja você tem que ir para o para rodar o sistema aqui tanto de setup windows manager que no caso eu coloquei aqui para gente testar para gente ver esse awesome aqui dentro do meu debian né ou seja debian awesome ou tanto faz o outro aswm também copiar aqui eu terei colocar dentro do termux com linux rodando aqui só que eu não vou fazer isso que eu já tenho e já explico porque esse consome menos recursos do sistema vindo aqui para desktop environment a gente vai ver né vou selecionar meu debian mais uma vez a gente vai ver opções mais conhecidas né que é o xfc e4 xforce 4 o mate o lxqt o lxdm eu selecionei o xfc e4 para instalar aqui para a gente para testar tá então eu selecionei minha disso selecionei meu environment aqui tem aquele comando vou dar um copy aqui de novo tá e vocês podem clicar em launch aqui é porque por costume eu acho mais fácil dessa modificar aqui o mesmo aviso aqui no warn ó tem que usar esse comando dentro do sistema linux beleza só vim aqui de novo você vai dar um paste aqui vai dar um enter eu já tenho instalado eu não vou fazer só não vou dar um enter para vocês e essa parte sim demora para mostrar caramba tá e pode ser impressão minha eu não estou certo possa falando besteira mas quando eu fiz eu deixei a tela desligada cheio no canto um pouco fazer processando e trabalhando e eu tive a impressão de que ele não funciona com a tela desligada pelo menos para essa 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 mente de de área de trabalho aí é posso tá errado pode ser impressão minha porque demorou bastante eu não sei tá então se vocês verem também vamos assim demorando em excesso então ela mais de meia hora vocês mantém a tela ligada para poder instalar mas eu não tenho certeza viu pessoal não me critiquem não se fiquem por isso não bom beleza terminei de instalar aqui então no caso no dashboard fazer um resumo rapidinho aqui que já vamos terminar já a tutorial terminei aqui o dashboard colocar minha disso terminei que o desktop environment environment e tem propaganda estranha viu gente vocês viram aí né terminei o desktop environment ou o Windows manager não pode pôr os dois juntos você dentro do desktop environment não pode selecionar mais de um por vez não pode usar o desktop junto com o Windows aqui né desktop environment junto com o Windows manager você não pode pôr dois Windows manager também porque ele vai dar pau e vai parar de funcionar se você pôs um e quer trocar para outro você tem que desinstalar sua versão e reinstalar novamente para desinstalar tá aqui é o install aqui beleza você pode fazer um install desinstal completamente e tudo mais e aí você pode instalar novamente e colocar o outro que você quiser não instale em dois juntos só instale em um tá e não é um de cada mais uma vez não é um de cada ou desktop environment ou Windows manager um um deles e dentro de cada um desses somente uma opção beleza feito isso que até agora não foi difícil né a gente teve que copiar um comandinho lá no dashboard para essa larga disso um comandinho é dentre um desses aqui para instalar a interface gráfica tudo rodando no termux tá eu tô com termux rodando aqui aqui ainda beleza ele tem que tá rodando sim para poder funcionar para a gente poder entrar nele agora eu vim aqui vou abrir o vnc beleza eu já tenho aqui né tá aí mas eu vou mostrar como que eu fiz eu vim aqui eu posso colocar o host opa local host a dois pontos um beleza o nome que eu quiser ou se você quiser se por algum motivo não der certo você achar feio 127.0.0.1 dois pontos cinquenta e nove zero um tá isso é esse ip 127.0.1 é nada mais colocar o host só que eu não sei porque que aqui a porta que ele tá usando é 5901 e quando você colocar o host é só um o que eu testei foi o local host dois pontos um a senha ele só pede a primeira vez então infelizmente vocês vão ver eu colocar a senha aqui é tão pouco importante essa senha né a primeira vez ele também vai dar uma mensagem para vocês sobre se você quer confiar nessa máquina no certificado dessa máquina etc e tal eu confiei e já pus para não mostrar novamente tá vai ficar salvo aqui você clica a confira a primeira vez olha só agora não deu certo e você clica confirma a primeira vez que você vai com você vai aceitar o certificado põe a senha e ele vai logar e pronto tá galera é eu reiniciei o servidor vnc né e tá aqui tá é eu não sei que eu não consegui tirar no meu vnc aqui essa essa linha em cima tá então vou só tirar o zoom aqui um pouco para a gente poder ver melhor tá aqui nossa terapia gráfica nossas aplicações e tudo mais tá ruim de ler sim pessoal para mim também tá bem pequeno normalmente eu viro a tela do celular só não quero fazer isso para não ter problema na edição depois para não ficar um vídeo ruim e mal feito para vocês e etc e tal mas tá aí todos os nossos programinhas tá aqui o simulador e tudo mais do console né e tá aí tá rodando a interface gráfica tá com um fxe4 e pronto ou seja nós conseguimos usar nosso links nosso desktop environment aqui é colocamos nós conectamos via vnc aqui ó viu agora que eu reiniciei o servidor a minha senha tá salva eu só preciso clicar uma vez que ele vai funcionar perfeitamente beleza bom senão beleza mas eu testei aqui e me deu essa seguinte mensagem aqui ó eu reiniciei de propósito tá depois que eu instalei a porta qual o controle está ouvindo não pode ser conectado ou não pode ser contactada beleza que que é isso assim no seu terceiro primeira vez com essa linha funcionou e agora não funciona mais é porque a gente tem que botar aqui no termos a nossa máquina né escrever aqui um vnc e dar um tabzinho aqui que ele traço tab vnc server a assim vnc server traço start eu vou dar um vnc server aqui e agora assim ele reiniciou ou seja se você tiver reiniciando a máquina pode ser que o servidor não esteja funcionando e tenha que reiniciá lo outra vez tá mas mais uma vez vou mostrar para vocês para quem teve problema aí é só dar o start se ele é falar que o server is already running né ou você já tá rodando você dá um stop e depois um start novamente ou um restart também e aí você vai conseguir conectar aqui novamente ó tá é bem simples bem tranquilo a só tem que obedecer a ordem das coisas aqui só tem que obedecer que só pode ter uma interface gráfica né só um ou um desktop environment ou um windows manager e tá beleza a beleza mas meu celular é voltado eu quero ter permissão de root então beleza você vem aqui ó run with root tá vem aqui copia só que nesse ponto aqui ele fala uma coisa diferente você tem que rodar esse comando aqui não é no seu sistema linux opa não é nosso sistema linux tá você tem que rodar esse comando aqui eu vou dar um agente para sair ele fez logout e logo vai sair só deixa eu forçar aqui esse aqui porque eu tô com pressa você tem que rodar esse comando lá de root não é nosso sistema linux mais uma vez galera e sim no termux cola aqui dá um enter ele demora um pouquinho eu tô fazendo também eu já fiz isso também tá e pronto e ele vai funcionar depois que você der o enter lá é só você vir aqui ponto barra start traço sessão operacional.sh e dá um enter e ele tá funcionando novamente beleza eu espero que vocês tenham gostado eu espero que tenha ficado legal o vídeo ó dessa vez funcionou direto belezinha espero que vocês tenham curtido aí essa opção instalar um linux dentro do seu próprio celular eu eu prevejo muita gente querer usar o calha para fazer teste de penetração etc e tal vou tentar instalar o calha vou tentar ver se eu consigo fazer algum teste de penetração na minha própria wifi aqui eu vou meio que manipular os resultados para chegar na minha senha mais fácil porque por essa questão de tempo né para saber só se realmente funciona nem e não quanto tempo vai demorar para quebrar uma uma senha de um handshake mas enfim galera é isso aí é aconselho vocês a fazerem se vocês não sabem o que é root não façam não peguem permissão de root aqui nem mesmo root em um próprio celular se vocês querem fazer root celular dá uma olhada descrição do vídeo aí que nós temos o vídeo se você gostou dessa interface aqui dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo também que nós temos aí uma um vídeo sobre ela espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha